Os investimentos na área de saúde a gente vem fazendo conforme as necessidades. É o que a gente faz ao longo do tempo. Eu acredito que o que se refere à demanda, principalmente, é a atual situação que estamos vivendo. Estamos aí preparados, preparados. A gente nunca sabe o que vem pela frente. Nós procuramos equipar os nossos hospitais da melhor maneira possível para que, se caso aconteça, a gente possa atender a nossa população. E essa equipação, ela aconteceu de que forma? Foram agora, mês passado, na verdade, foram adquiridos respiradores, que é o principal equipamento utilizado para se atender os doentes ocasionados pelo vírus, pelo Covid-19. O prefeito município tem seguido rígido, tem mantido rígido, as medidas de prevenção e contenção à Covid-19. Fale um pouco sobre essas medidas. Essas medidas de contenção e de cuidados com a prevenção para não contaminação com esse vírus, a gente tomou já há 50 dias atrás, vem se tomando essas medidas, é através de barreiras, de orientação, de fiscalização, e de esclarecimento da população da necessidade desse cuidado para que essa pandemia não atinja o nosso município, ou se caso atingir, que não seja devastadora do jeito que está sendo em algumas cidades. E antes destas medidas serem tomadas, elas são discutidas por meio de um comitê, um comitê municipal de enfrentamento à Covid-19. Fala um pouco sobre o trabalho deste comitê. Este comitê, ele é composto por pessoas ou representantes de órgãos e de entidades, onde a gente se reúne, periodicamente, e discute as ações, os problemas enfrentados, e através das decisões tomadas por esse comitê, a gente faz o decreto municipal, que é o que dita as regras de comportamento, de abertura ou restrições de comércios e serviços, e em todas as situações que envolvam a população do nosso município. No geral, a população tem respeitado essas medidas de contenção e prevenção à Covid-19? Como você vê essa situação? Em nosso município, a grande maioria das pessoas tem respeitado, sim, essa quarentena que se diz para se prevenir. Alguma parte pequena da população parece que não acredita no que está acontecendo, mas é uma realidade que está no mundo. E eu vejo essa situação como a seguinte. Todos nós já temos mudança de comportamento no nosso dia a dia para enfrentar essa crise. Nós vamos, nossos planejamentos do dia a dia também vão ser afetados. Isso não depende de um, depende de um contexto geral. Financeiramente, a grande maioria, se não quase toda a população, também vai ser afetada de uma maneira ou de outra. Porém, o principal foco é se prevenir em relação à saúde. E quando não se previne, se paga muitas vezes com uma doença grave que consegue se curar, ou muitas vezes com a própria vida. E o que a gente tem pedido para a população é que se cuidem. Porque ao contrário de muitas colocações, que há que existe o vírus da H1N1, existe dengue. Para você ter uma ideia, essas outras situações existem em tratamento para cura e mesmo assim causam um grande número de mortes. E esse vírus não existe remédio. O único remédio que a gente sabe que é eficaz até agora é a prevenção. Então não adianta a gente querer achar um culpado do que está acontecendo ou achar uma desculpa. A verdade é que a única coisa que nós temos garantia do que funciona até hoje, e isso não é eu que falo, são autoridades em saúde que falam, é a prevenção. E é isso que nós temos trabalhado, nós da gestão, e que o comitê também entende nas decisões que são tomadas que a melhor maneira para se prevenir dessa doença é dessa forma. Prefeito, e para que essa prevenção aconteça, o município também tem intensivado, tem feito com que seja o mais intensivo o trabalho de fiscalização, não é mesmo? Com certeza foi designado para atuação de fiscalização diretamente no combate a essa Covid-19, esse vírus, funcionários de diversos setores para ajudar os agentes da vigilância sanitária para orientar e acompanhar a execução dos planos, planos esses que são elaborados pelas próprias categorias ou pelos próprios comércios. Então, aumentando esse número, a gente conseguiu fazer com que a maioria da população entenda também a necessidade e ajuda a se prevenir e prevenir os outros, que eu acho que é a maneira mais adequada que tem para não ter tanto problema com esse vírus que tem aí. Prefeito, agora vamos falar sobre a situação do comércio. O governo federal publicou essa semana, ele entendeu que as academias são consideradas serviços essenciais. A gestão, ela pretende acatar essa decisão do governo federal? Como você vê essa situação? Olha, a gente tem aguardado, geralmente, o posicionamento dos órgãos superiores, seja o judiciário, o governo federal e o governo estadual. Existe uma liminar onde foi concedido aos municípios a forma que ele melhor entenda que na sua situação se previna o controle dessa infestação. Então, na verdade, a gente vai colocar em pauta agora, no final de semana, nós vamos ter uma reunião novamente com o comitê. Todas as situações referentes às atividades do município são abordadas e no que se decidir que é necessário para o bom funcionamento do município, a gente acaba, pela decisão da maioria do comitê, determinando isso através de um decreto. Então, vamos lá ver o que a maioria entende. Nessas reuniões se analisa o que está acontecendo, a evolução dessa doença. Então, vamos, como sempre, respeitar a decisão da maioria para a gente, através do decreto, orientar ou determinar que a população do nosso município se comporte. Prefeito, agora vamos falar sobre os serviços da Secretaria de Assistência Social. Diante dessa situação de pandemia, como está a prestação de serviços desta pasta? Olha, a assistente social, na verdade, ela tem regras que determinam o funcionamento. E nesse período de pandemia, estão sendo intensificadas essas ações dela. Mas dentro de uma normalidade, a gente está conseguindo atender as demandas. Outra ação que foi feita, que vem ao encontro da necessidade da população de baixa renda, partiu da Secretaria da Educação, foi feita através da Secretaria da Educação, na semana passada, a distribuição de 600 e poucas cestas básicas, com recursos do PNAE, que é um recurso destinado à merenda escolar, e foi doado para os alunos que não estão em sala de aula, que são de baixa renda, para complementar a necessidade deles e das suas famílias. Já que o senhor comentou sobre a situação da Secretaria da Educação, como o senhor vê essa questão da suspensão das aulas aqui no município e como o município está lidando com essa suspensão? Olha, estamos seguindo, na verdade, as orientações das esferas estadual e federal, porém, essa semana saiu uma resolução onde o Ministério da Educação deve acatar aulas não presenciais como parte de dias letivos, de horários letivos, para se conseguir executar o ano letivo. Então, a partir de segunda-feira, provavelmente, já vai se começar, através de diversas maneiras as quais a Secretaria, com seus técnicos, elaborarem esse projeto, onde se tem acesso à internet, vai se ministrar esse conteúdo através de redes sociais, aonde não se tem acesso, vai se ministrar através de impressos e distribuição para os alunos. Está se achando uma maneira de atender 100% dos alunos, pois não se sabe quando vai se poder voltar às aulas presenciais. Então, foi a maneira que a União encontrou, o Estado encontrou, e nós, do município, também estamos vendo as particularidades nossas se adequando para que essas aulas cheguem aos nossos alunos. Agora vamos para os trabalhos de outra secretaria, a Secretaria de Infraestrutura e Obras. Como que estão os trabalhos desta pasta aqui no município? Olha, na infraestrutura, a princípio, no começo dessa pandemia, a gente deu uma segurada. Hoje nós estamos, retomamos, na verdade, algumas obras, e temos aí um planejamento, planejamento esse que já foi afetado por essa paralisação, porém, estamos aí continuando a execução de obras de denagem, temos uma quadra de esporte no Colégio do Mineirinho, na Escola André Marquete, que já foi licitado e está com ordem de serviço para ser iniciada. Então, quer dizer, as coisas vão andando ao normal. Agora, como tudo está acontecendo, num ritmo mais lento, pois, devido a essas precauções, a gente tem que tomar os cuidados também, da mesma forma que o setor privado. Está em andamento também, por parte do Governo do Estado, um trecho, uma licitação do trecho da MT-299 aqui do município. Comente um pouco para a gente sobre a importância desse asfalto, caso ele aconteça. Esse asfalto, na verdade, é uma ligação da sede do município até o terminal ferroviário e ligação ao Ouro Branco do Sul. É uma demanda, uma necessidade antiga do município. A gente vem buscando há anos tentar com que o Governo do Estado realize essa obra e parece que agora deu o quenque esse mês, até junho, já se licita essa obra para se iniciar ainda esse ano. Com certeza, eu acho que dessa vez, graças a Deus, vai sair essa obra que é de extrema importância para o nosso município. Prefeito, em relação ao nosso distrito, Ouro Branco do Sul, em resumo, como estão os trabalhos da gestão por lá também? Olha, o distrito do Ouro Branco do Sul é atendido da mesma maneira, com serviços que se prestam aqui no município e se prestam lá no distrito. E em relação a obras, também existe um projeto lá para solicitar uma quadra de esporte, que tem falta, tem demanda para isso lá. A drenagem e o asfalto que a gente está efetuando aqui deve se estender para lá, num período próximo também. Então, acredito que, tipo assim, as ações que a gente faz aqui, a gente faz lá da mesma maneira. Eu acredito que esse ano a gente consiga fazer essa drenagem em parte da cidade e implantar, pelo menos, se não 100% dos asfaltos necessários em nosso município, uma grande parte nós vamos conseguir implantar ainda esse ano. Feito sobre o sistema previdenciário do município, o ITPREV, há possíveis mudanças em andamento aí, né? Comente sobre essa situação. A verdade, em relação ao ITPREV, é a mesma situação em relação ao INSS, é essa reforma previdenciária que teve, através do governo federal, onde ela se estenda aos estados e municípios. Então, na verdade, o que nós estamos discutindo e o que nós estamos tentando fazer com que a população e os envolvidos entendam, que simplesmente aqui no município se faz uma regulamentação do que é determinado para os municípios fazerem. Mas, na verdade, isso é simplesmente uma determinação e a gente tem que acatar aqui nos municípios e fazer com que se oficialize, através de uma lei enviada para a Câmara, para se adequar a uma decisão tomada pelo governo federal. E, para a gente finalizar, que recado que o senhor deixa para a comunidade de Tiquira, ainda nesse cenário que a gente está vivendo, que é um cenário de pandemia? Olha, eu acredito que a hora, principalmente em relação a essa pandemia que estamos vivendo, é que as pessoas entendem a necessidade de tomar os devidos cuidados, que não se pautam pela opinião política, política partidária, porque essa situação que nós estamos vivendo e vamos viver, ninguém sabe até agora a proporção, até onde ela vai chegar. E a melhor maneira que temos para nos cuidar e cuidar dos nossos familiares é a prevenção. Então, eu acho que é hora de esquecer. É o que eu falo, a rotina de vida de todos nós foi alterado. É uma situação que ninguém queria, mas está acontecendo. Então, o cuidado é essencial para que a gente saia disso tudo com menos problemas possíveis.